E aí ligou, final de ano chegou, festa linda, boas-vindas lá na praia Se elas soubessem como que mexe comigo, um romance proibido não dá nada Elas amam o hype, elas amam o hype, tô olhando com outro olhar Elas amam o hype, elas amam o hype, não pode se apaixonar Tubarão sempre me fala que tem revoada, e essas mina nada muda nunca vale nada Os moleque é foda, tá sempre com muita gostosa, que se joga